Música Mudeste a parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Mudeste a parte e ninguém fica à toa Eu disse porque coisa boa eu tenho, tenho no salão Mudeste a parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Mudeste a parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa tem no meu salão Lá no meu salão tem tudo que é bom O cheiro do batom você vai gostar A noite inteira naquele chaveco Você bate o recorde de tanto dançar Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho, tenho no salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa tem no meu salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Madrugada rompendo, dia clareando O povo dançando sem querer parar Eu vejo o samponeiro tocando animado Eita, fora o bom danado pra se namorar Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho, tenho no salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Música Madrugada rompendo, dia clareando O povo dançando sem querer parar Eu vejo o samponeiro tocando animado Eita, fora o bom danado pra se namorar Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho, tenho no salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho, tenho no salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Muda essa parte e ninguém fica à toa Porque coisa boa eu tenho no meu salão Música 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 Música